Você sabia que a maioria dos negócios no país são de família? Então por que será que tantos desaparecem? Na nossa série especial, os pequenos segredos que fazem a diferença entre o fracasso e o sucesso de uma empresa familiar. O que hoje é um centro cultural, fez parte do maior de todos os impérios. Os impérios familiares do Brasil. O início foi com a venda de banha de porco. O comecinho de 1900 se tornou um conglomerado que não tinha rival na América Latina. Tecidos, alimentos, produtos químicos. As indústrias chegaram a empregar o equivalente a 5% de toda a população de São Paulo. O patriarca teve 13 herdeiros que por sua vez tiveram outros 20. Mas a fortaleza ruiu. Sobraram apenas ecos do passado comum. Essa indústria que hoje é um centro cultural. Os herdeiros, eles têm que ter uma harmonia. Não pode haver dissensão interna na família. E é muito comum, não apenas no Complexo Matarazzo, mas em várias empresas familiares, é muito comum ocorrer esse tipo de disputa por espaço, por poder. Ainda assim, a empresa dos Matarazzo durou bem mais que a média. 70% das empresas desaparecem na passagem da primeira para a segunda geração. Já? Já. 70%. Isso é estatístico. Chegar à quarta geração já está no horizonte do avô, do pai e do filho, que tocam um negócio tão antigo quanto o dos Matarazzo em São Paulo. A metrópole dos fazendeiros de café fervia nos anos 20. Foi quando surgiu, no centro, a lanchonete que ficaria famosa por seu sanduíche farto e barato. Seu Antônio, o filho e o neto, são hoje os responsáveis por manter viva a tradição. O patriarca começou a trabalhar na lanchonete, da qual depois se tornou dono em 1948. Aqui era o centro de São Paulo, né? As pessoas vinham de terno, gravata. Gravata. O senhor não andava sem paletô, não estava nem no restaurante sem paletô. Vamos entrar aqui então, no que é a casa do senhor. Nesta família, um dos segredos é começar bem cedo a aprendizagem sobre o negócio. Dos meus 68 anos de vida, eu tenho 60, pelo menos, atrás do balcão. Eu comecei cedo com ele. Seu Antônio também valoriza o relacionamento com os trabalhadores. Conhece um a um, por nome. A maioria trabalha na empresa faz décadas. Está aqui há 38 anos, Miguel? Na empresa, né? Nossa! Estadar está com 17. Aqui 17? 17. Na experiência deles, foi importante os herdeiros não se sentirem presos aos negócios da família. Zé Carlos, o filho, formou-se engenheiro. Rodrigo, o neto, é advogado e administrador. Foi a experiência que eu fui obter lá fora e trouxe aqui para dentro. Que tipo? Organização de empresa. Eu ficava no colo de cliente para eles comerem, né? É mesmo? Você ficava no colo dos clientes? Ficava. E aí, depois, quando eu fiz 18, eu entrei na faculdade de Direito. E aí, meu pai me pôs para fora. Te pôs para fora do restaurante ou do Direito? Não, do restaurante. Ficava, você vai ter experiência fora. Lá na frente, se for uma opção, você retorna. Até hoje, os três se reúnem para planejar o futuro. Definir cedo a tarefa que cada familiar vai desempenhar na empresa é outro passo para garantir a longevidade. Eu preciso cuidar da família, eu preciso cuidar da sociedade e eu preciso cuidar da gestão. Pai, mãe e quatro filhos tocam esta imobiliária de São Paulo. Apesar das turbulências do setor, o negócio está perto de completar 40 anos. Como fazer para que a convivência assim, tão de perto, não provoque briga entre os herdeiros? As discordâncias aqui dentro não saem para a família. Fica aqui dentro. Quando tem o churrasco da família, vocês ficam falando de negócio ou não? Negócios bons, sim. Todos respeitam a palavra de Raul, o patriarca, mas na hora de tomar decisões... A maioria vem, senhor. Mas quando é o papai que está falando? A motivação vem do fato de que qualquer bom negócio fechado aqui beneficia a família como um todo. Empresas familiares, quando não dão certo, é porque tem alguma disputa inteira. Salário, quem ganha mais, quem... Entre vocês, vocês conseguem superar isso? Na verdade, nunca tivemos. Não tem disputa, na verdade, não tem mais cooperação. Nós estamos trazendo dinheiro para um único fim, para a nossa família, ok? Então nós agregarmos o valor, é todo mundo vamos crescer junto. O bisneto Raul, aos 13 anos de idade, talvez assuma alguma função no ano que vem. Seria a quarta geração da família no negócio. O Raul Neto, que leva o... Não fez assim, ele realmente fez assim, ele vai ver, ele vai ver como que ele trouxe. As histórias de sucesso que apresentamos hoje são raridades. Só 3% ultrapassam a terceira geração. E? É, 3%. Por isso quem pretende montar um negócio familiar tem muito a aprender. Lidar com parentes na firma não é fácil. Mas calma, não se assuste, você não está sozinho. 90% das empresas do planeta são formadas por famílias.